A gente pode mudar o dia de alguém com um pequeno gesto. A gente sabe que a sensibilidade é a nossa maior força. E que encantar o outro é simples, generoso e sempre acolhedor. Sendo nós mesmos, transformando sentimentos em atitudes, a gente mostra que a vida pode ser ainda mais linda. E de um jeito ou de outro, ela faz o mesmo por nós. Florato, transforme o mundo à sua volta.